Tão certo como Deus cumpriu a sua palavra a Pedro, Tiago e João, tão certo como Ele a cumpriu a João, o amado, o revelador, tão certo como Ele cumpriu sua promessa ao longo das eras da igreja. É igualmente certo que Ele prometeu nestes últimos dias que derramaria uma chuva cerúdia e traria de volta o mesmo Espírito que esteve nele sobre a terra. A luz virá no entardecer e mostrará o mesmo poder, os mesmos sinais e tudo o que Ele fez em seu dia, Ele mostraria novamente nesta porta aberta no último dia. Aqui está, nós o temos exatamente conosco agora, o Espírito Santo, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você está, Ele está pregando para você, está ensinando você, está tentando levá-lo a ver o que está certo e errado. É o próprio Espírito Santo falando através de lábios humanos, operando entre os seres humanos, tentando mostrar misericórdia e graça.